Quem ainda se considera mono? Acho que sim, né, mano? A gente é mono-champion, só que... É poli-champion, né, mano? Eu entro naquela filosofia lá, mano, que todo mono-champion tem o seu boneco secundário, mano. Todo. William Bonner, Yasuo, mais joga de Ione. Dudu, joga de Riven, mais joga de Aatrox. Deixa eu ver mais um mono-champion aqui. Quindinho, Katarina, Riven, né? Ó, pegar Fiddle, mano, em cima de Viego e Yari não é tão inteligente, hein, mano? Vou de Fiddle, mano. A gente quer ganhar, né, véi? Pô, nós tava dando uma passada aqui mesmo. Ó! Ui! Ui, Matinho! Dá um flash, Zé Paulo! Aí, garoto! Cara, que isso, mano. Para, para que a minha bot lane já matou os dois e o Zé Paulo digitou FF, mano. Cadê o Zé Paulo Mentari, hein, mano? Quem lembra desse nick? Ixi! Boa, meu Marquinhos. Tu já pescou nós pesqueiros aí, viu, Goiás? Em quais? Meu Deus! Que que essa área arrumou? Mano, ela matava o cara! Que que é isso? Galera, super servidor! Fala mais nada, mano. É o super servidor, beleza? Tive essa experiência pra saber falar pra você, mano. Nunca tive. E você? Ah, quem é isso aí, GTSU irresponsável? Pensando no lugar... Só um barril, mano. Um barril. Aê, garoto. Tô voltando, garotão. Fala que você tem laranja. Fala que você tem laranja. Ah, mano. Não tem laranja. Eu não mato ele. É mesmo? É mesmo isso aqui, mano? Ah, ele pegou muito item do GP, véi. Pô, achei que eu ia matar o cara ali, mano. Mas é mesmo? Caralho. E agora? Aí foi queimadura de terceiro grau, tá ligado? Peraí. Mas aí deu pra ele dar um come back lá. Sarou bonitinho. Pelo menos ficou 100%, né? Cadê, mano? Tiramos o dragão do cara. Vai ter arauto pra fazer. Preciso pensar pra jogar agora, né, mano? E meu Silas tá sendo apavorado. Olha o HP dele, mano. Volta. Ó, e perdi o arauto, ó, mano. Tá vendo? Tem que ser babá, né, mano? De todo mundo. Jogadinho vai foda. Quem é isso? Os caras acham que temos que jogar por eles na leme. Não, mano. É porque... Mas tem, tá ligado? O jungle tem que ir lá. Jungle é uma babá, né, mano? Eu tenho que ir lá pegar na mão do cara, arrumar o wave dele, gankar, ajudar ele a matar. Só que aí o cara tem que entender que eu sou um só, né, mano? Eu tenho três lane pra ajudar e eu ainda tenho que cuidar da minha própria lane, mano. Vai sair vivo não, filhão. Deu flash, hein? Ixi, nem flash eu não tenho. Mano, deixa eu ir top ali, mano. Ajudar esse brother. Porque é uma Kayle, né, mano? E uma Kayle fedada é um problema. Puta! Nem deu tempo. Olha lá, tem que ser babá. Pegar na mão do Silas. Solar o cara pra ele, né? Tinha que ir a arauto, mas eu tinha que pegar meu bot side, velho. Que situação, hein, brother? Nossa, quase que eu joguei mal, mano. Foi muito... Nossa, quase, velho. Eu flasheei errado, tá ligado? E quase que eu não consegui dar sign-se no Pyke pra ele não usar spell, mas deu tudo certo, velho. Nossa, e o Vianca tava fazendo arauto, mano? Mas esse Vianca, ele é um safadinho, mano. Caralho, o pau torando e o cara fazendo arauto quietinho. Boa, Renata. Boa, mano. Ainda bem que eu confiei, velho. Esse vídeo tá só o suco, moço. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Mais uma T2 pra aqui, galera. Fodeu. Ah, mais uma, não é a primeira, né? Mais uma torre. Caralho, galera. Acabei de reparar um negócio, mano. O W da Renata é counter do R do Pyke? Foi isso que rolou no mid? Mano, eu nunca tinha visto isso, não, velho. Eu nunca tinha pensado nisso. Renata, é counter de execute, velho. Ó, 40 segundos, mano. Pera eu. Ai, meu time não vai esperar. Deixa eu grupar com eles, mano. Eles não vão esperar, velho. Valeu, ô, Leos. Obrigadão pelo sub também, meu gostoso. Dei fear, dei fear, dei fear, dei fear. É, garotão. Mano, faz logo isso aqui, pelo amor de Deus, velho. Errei o smite. Saiu vivo, beautiful. Para não, para não, para não, para não. Silas, gostei de você. Eu gostei de você. Voltar no escuro, galera. Só se vive uma vez. Você vê! Foi apavorado aí, ok, ó. Por um fiddle, fi. Você foi apavorado por um fiddle. Se ele for esperto, ele corre em direção a lane mesmo. Vamos ver se ele é esperto. E valeu para o sub de 16. De 16 mesmo, meu gostosinho. Fala, Marco Impositivo e HJ aos 45 do segundo tempo de Covid. O que vai me alegrar nesses dias de isolamento vai ser suas vidas. Caralho, velho. Eu fui muito folgado, galera. Eu fui muito folgado, será, mano? Eu podia só ir embora, né, mano? Mas quando o cara é folgadinho comigo, mano, eu quero ser mais folgado do que ele, mano. Eu sempre fui assim, velho. O cara é folgado, eu também você, velho. Salve, Marquinho. Mano, que merda, galera. Eu preciso se concentrar para ganhar isso aqui, mano. Mas eu acho que eu estou jogando ok até, né? Está faltando o quê, mano? Parece que está faltando malícia. Se eles estartar barra, eu chego, mano. Eu chego. Mentira, chego não. É ok, ô, porra. Relaxa que eu estou aqui, bebê. Eu estou aqui. Caralho, que mamada, hein, mano? Estou chegando, mano. Estou vendo que a merda está estacando, mano. Eu estou indo para a merda, mano. Mano, o cara está tiltado comigo, mas eu não tinha um cooldown, velho. Eu tinha que sair mesmo. Oxe. E acho que não era para tentar dar downstab, mas já voltei downstab. Vai passar não, viego. Meu intuito é não deixar você passar, mano, enquanto o meu time mata lá, ó. Eu tenho zonas, paizão. Porra, viego. Aí está trolando, fio. Mano, acho que dá para dar GG, hein, velho. Que tal tentar um GG, velho? Eu só preciso curar mais o HP, velho. Boas zonas, paizão. Mas morreu igual, ó. Pô, eu estava doidinho para apertar um R flash ali, galera. Só que... Podia dar merda, mano. Eu não quero entregar a chantidão para a Kayle, tá ligado? Vou para a casa de boa. Vamos voltar aqui tranquilo, ó. Deixa eu ir para a base, mano. Os caras roubam meus minions. Não vai dar para fazer rabadão. Vou fazer chama sombria. Chama sombria parece não ser tão bom, mas vou fazer. Bora. É nosso, mano? É brasileiro isso aqui? É brasileiro? Bate na toa, velho. Bate na toa que eu assusto ela. Bate na toa que eu assusto ela. Bate na toa que eu assusto ela. Confia, velho. Valeu, lobo. Obrigado pelos dois meses, gatinho. Hoje não, mano. E fica para outro dia. Pô, fui querer matar dois e não matei ninguém, velho. Se eu bursto o Pyke que tomou free no R, ele morria. Mas aí eu quis dar free na área. Calcinha. Calma, a gente só quer limpar o Wave, Kayle. Calma, Kayle. Calma, Kayle. Kayle não. Esse menino aí. Kenzo, você não faz mid, escolhe o protobelt aí, vai. Tá ruim isso aqui, hein, mano? A Kai só foi sozinha, velho. W, Renata, W, Renata, W, Renata. Ai, ela não devia ter, né, velho? Ai. 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 Continua, continua. Andra para frente, anda para frente, anda para frente. Sem medo, sem medo. Sem medo do amanhã. Sem medo, equipe. Para frente, para frente, para cima. Nossa, flash. Alto ataque. GG mid. Pior que você jogou muito. Você gostou, time? Eu queria matar a Kayle, mano. Mas não matei. Matei um, pelo menos. Eu tirei R do Pyke, galera. Acho que só de fazer isso essa luta, tá bom. Bota fé, velho. Rzinho do Pyke, mano. Já valeu, ó. Agora o Silas, gente boa, finaliza lá, ó. Vamos ver se ele dá conta. Aí, ó. É o Rodinei, pô. Rodinei, monstro, ó. Aí, ó. Jogão. Vamos honrar o Silas, mano. Só porque ele era um cara muito gente boa e agradável de jogar na mesma equipe. Olha lá. Dei mais dano que ele receba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí